O Clássico de Logo Mais começa às 4 da tarde e uma das atrações vai estar no gol das duas equipes. Fábio Costa e Felipe vão repetir o duelo da semifinal do Campeonato Paulista. O Clássico de Logo Mais vai colocar frente a frente dois goleiros que tiveram a mesma origem. Tanto Felipe do Corinthians quanto Fábio Costa do Santos iniciaram no Vitória da Bahia. Mas algo bem curioso é que o Felipe, bem mais novo que o Fábio Costa, já foi gandula do goleiro santista. Isso é verdade? Isso é verdade. Começou em 99, estava conversando no Vitória e tive a oportunidade de ficar ajudando os treinos da equipe principal pegando bola para o Fábio atrás do gol. E como é que era isso? Você ganhava alguma coisa em troca? Sempre eu pedia alguma coisa em troca, uma luva, uma camisa para poder... é o pagamento do trabalho. Fábio Costa, estrela santista, lembra bem dessa história. O Felipe é um moleque realmente, um menino começando e lógico que a gente não vai consertar o mundo, a gente vai conseguir jogar a luva para todo mundo, né? Mas na medida do possível que a gente pode, a gente está sempre ajudando o pessoal da base aí, porque a gente sabe o quanto é difícil lá embaixo. Filhos do Vitória, assim como o Dida, os dois tiveram uma ótima base na escola de goleiros em que se transformou o clube baiano. Nós nos especializamos muito na formação de atletas e principalmente na formação de goleiros, que temos uma série de goleiros. E goleiros que estiveram em todas as categorias de base da seleção brasileira, né? Chegou uma vez na convocação que era de 18 anos, eu tinha 18, eu era o titular e o meu reserva era o do Vitória, que tinha 17. Eu acho que ao longo da história a gente tem provado que tem talentos, desde que sejam bem garimpados e bem trabalhados, num futuro próximo acaba dando seu fruto. Dida, Fabio Costa e Felipe passaram pelas mãos de Eduardo Andrade, preparador de goleiros do Vitória. A gente fica muito orgulhoso, né? Por ver dois garotos saíram daqui da divisão de base do Vitória, excelentes profissionais, que se dedicaram muito nos treinamentos. Pupilos do mesmo mestre, o aluno mais novo não esperava tão cedo se encontrar com o mais velho, ainda mais num clássico entre duas equipes de tamanha tradição. Hoje eu fico feliz de estar podendo falar dele e jogar contra o Fábio, né? Um grande ídolo que eu tenho, um grande amigo e poder jogar defendendo a equipe grande com o meu Corinthians. Que ele tenha realmente um equilíbrio para saber pesar o que é bom, o que é ruim para a carreira dele, que ele possa seguir como ele vem seguindo até agora, trabalhando agora num grande clube, que ele possa ter a mesma felicidade que ele teve no Vitória. O bate-papo entre os dois vai além dos conselhos. Tive até a oportunidade de conversar com o Fábio também no primeiro jogo da semifinal, né? No Pacaembu, no sábado, na sexta-feira a gente conversou, eu acabei ligando para ele para saber como é que estava. A gente conversou, acabamos falando, eu falei, ó Fábio, dá uma aliviada para o Bragantino. Ele falou, então você dá uma aliviada para o Santos. No final da conversa a gente falou assim, então pronto, ninguém dá aliviada, o jogo vai acabar 0x0. E foi como acabou, né? Ficou de bom também, ele fez uma grande partida, eu também, então ele fez uma grande partida, conseguiu o objetivo dele, que era chegar num clube grande, o Santos passou a final e foi bicampeão. No confronto particular entre os dois, Fábio Costa leva vantagem. Em quatro jogos, são duas vitórias e dois empates. E na hora do jogo, amigos amigos, futebol à parte. Espero que ele faça uma grande partida, mas que o Santos ganhe de 1x0. No final do jogo, espero dar um abraço nele e conversar com ele, mas concordi a sua vitória. E na hora do jogo, amigos, futebol à parte.